aspectos culturais então o Yassan falando como complementar no Japão você faz uma reverência essa reverência é respeito, não tem nada a ver com submissão nada a ver com isso é um respeito ser uma venia que ele fala aqui uma reverência, uma venia costume na hora de complementar no Japão a curvatura depende da relação se a pessoa for mais velha ou tiver uma posição mais elevada a curvatura é maior se a pessoa tiver o mesmo status ou for mais jovem basta abaixar a cabeça aperto de mão e abraço não são muito usados o Japão não usa aperto de mão nem abraço é reverência depende da curvatura é o grau de ou de idade ou de relação de importância quando é só seu amigo é só balança a cabeça e pronto tá bom agora vamos dar uma olhadinha nesse falei nesse candi aqui deixa eu ver aqui chamar um bloco de notas aqui pra gente esse é o candi de pessoa isso aqui você fala assim tem alfabeto seria assim é pessoa então aos pouquinhos a gente vai explorando esse mundo do candi e aí e aí Obrigado.